O Campeonato Intermunicipal de Futebol é o torneio amador mais importante da Bahia. A competição começa no dia 9 de agosto em Cachoeira, cidade campeã de 2014. O evento acontece a 59 edições e para o técnico do time de Onápolis, a seleção tem condição de conquistar o título inédito. Nós montamos uma equipe para ganhar, mantivemos uma base da Copa de Descobrimento, trouxemos alguns reforços pontuais que faltaram na Copa de Descobrimento. Então, com essa equipe que nós montamos hoje, a gente acredita realmente. Chegar na final, nós acreditamos ser campeão, aí é questão de detalhes, porque o título depende de muitas coisas psicológicas no momento do jogo. Mas a gente está montando uma equipe e com certeza nós vamos chegar à grande final. A primeira fase é composta por seis jogos. Ao todo, os times disputam seis fases que vão acontecer até o dia 13 de dezembro. A gente sabe que a competição no Inter Municipal é uma competição que o nível é mais forte do que a Copa de Descobrimento, e mesmo seja a minha formatação, mas a competição é mais disputada. Então, você tem que trazer atletas que estão acostumados a jogar essa competição, que estão acostumados a chegar em grandes finais. E a gente realmente espera, nós estamos com seis atletas que estão vindo de fora para fortalecer a equipe. Há dois meses, o capitão do time levantou o troféu de campeão da Copa do Descobrimento e espera repetir o feito no Inter Municipal. Estamos trabalhando forte, eu acredito que da forma que a gente está trabalhando, a gente vai fazer um bom Inter Municipal. E vamos focar, nosso grupo está em acerto ainda, está faltando mais jogadores para completar o grupo. Mas vai dar certo, confiante, vai dar tudo certo. Rodrigo Vivas é eu napolitano, mas jogava pelo time de Porto Seguro. De volta à Terra Natal, ele fala como vai ser enfrentar os jogadores da antiga casa. Experiência nova, porque eu venho jogando em Porto Seguro há três anos seguidos, recebi o convite para jogar essa cidade onde eu moro. O negócio é tudo tranquilo, espero enfrentar eles, mas espero o Renato ser vitorioso. O goleiro que menos sofreu gols durante a Copa do Descobrimento está esperançoso em conquistar o torneio. Mas é isso, a gente trabalhou para aquilo, que a gente tinha um objetivo, não só ser o menos vazado, como ser campeão. Não adiantava nada, a gente chegar na final e a gente ser o menos vazado e não ser campeão. Mas é sempre uma ótima equipe, fazer um ótimo campeonato aí e conseguir o mesmo objetivo. Não só como ser o menos vazado, como ser campeão aqui para a cidade de Onápolis. No dia 19 de julho, os dirigentes das ligas das cidades vão se reunir em Salvador para o congresso técnico que vai discutir o regulamento e a tabela da competição. Tchau!